Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício Piccoli e estou aqui para começar mais um vídeo para o meu canal. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que bem. Como é que passaram aí o feriado? Espero que tudo tranquilo e tudo na paz. Estou passando aqui para fazer mais um videozinho rápido aí para vocês, curto. Espero que agregue conhecimento, beleza? E estamos aqui só para trocar informações e aprender cada vez mais, beleza? Espero que esteja boa a imagem aí, não sei se está muito boa ou não, que a luz aqui está meio brilhando, sei lá. Mas estamos aí, galera. Se inscreve no canal se você não é inscrito, fortalece a gente aí, beleza? Muito obrigado, já somos quase 3 mil inscritos. 3 mil, hein, galera? Para quem começou com 100, 50, já estamos com 3 mil, estamos crescendo, estamos formando uma família. E logo, logo vamos chegar a 3 mil e passar essa marca aí, beleza? Com a ajuda de cada um. Galera, venho aqui hoje para fazer um video sobre um inscrito que pediu para me explicar qual é a diferença entre o Buscopan composto, que é esse aqui, e o Buscopan simples, que é esse daqui, certo? Então, qual que é a diferença entre os dois, né? Então, a diferença, galera, eu vou estar tentando explicar aqui para vocês, mas é bem simples, é bem simples mesmo. Até vocês mesmo aí podem estar verificando. Mas, olha, caiu aqui. Então, galera, a diferença é o quê? O Buscopan composto, ele é formado por duas formulações, a escopolamina e a dipirona, tá vendo? É formado por escopolamina e a dipirona, tá? Contrarem aí, mas é por causa da câmera. E o Buscopan simples, ele é formado só pela escopolamina, é só formado pela escopolamina. Mas, um jeito mais fácil de trazer para vocês é o quê? O composto, ele contém dipirona na fórmula dele e o simples, ele não contém dipirona, certo? E por que que tem essa diferença? Porque, assim, muitas pessoas, como eu já disse em outros vídeos aí, são alérgicos à dipirona. Então, o médico, na hora de passar, de fazer a consulta, ele pergunta se a pessoa, se for o caso, está indicando o Buscopan, né? Ele pergunta se a pessoa é alérgica à dipirona, alguma coisa, se ela, quando ela toma, ela tem queda de pressão, algum outro tipo. Se a pessoa falar que sim, ele vai passar o Buscopan simples, que não contém dipirona. E se ela falar que não, que não tem nenhum problema com dipirona, ele vai passar o dipirona composto, que ele é mais forte para a dor, para a cólica, essas coisas, e ele é melhor. Porque ele é formado por duas formulações que combatem a dor melhor, beleza? Então, a diferença entre um e outro é só essa. Um contém dipirona e o outro não contém dipirona, beleza? Se você é inscrito, for comprar, né? Alguém te indicou a você tomar o Buscopan, ou a mãe, a avó, a sogra, o pai, o irmão, me digam para você comprar o Buscopan. Lembre-se, se você for alérgico à dipirona, compre o simples. Se você não tiver nenhum problema com dipirona, já tomou, sempre tomou, nunca teve problema, pode comprar com composto, que não tem problema nenhum. E isso serve tanto para o Gotas, como para o... serve para o Gotas também. Tem o Buscopan Gotas simples e o Buscopan Gotas composto. Beleza, galera? Espero ter ajudado, espero ter sanado a sua dúvida. E é isso aí. Muito obrigado a cada inscrito, muito obrigado se você curtiu o vídeo. Deixa o like, fortalece aí pra gente. Obrigado a cada um de vocês. Valeu, galera. Fiquem...